A assessora dela diz que ela tem que comprar um carro novo e levou ela numa agência de automóveis. Esse aí é o vendedor e dono da agência, mas ele tá sabendo de tudo, ele sabe que é uma pegadinha. Vamos ver, vamos acompanhar. Tá sensacional, vocês vão ver. Então eu quero ver com você. Coitada da Adriana. Foi isso que ele te indicou? É, então, ele comentou que tinha um no estilo que ela queria, mas pra gente dar uma olhada. Tempo, né, ele é em 2011. Acho que tem mais a cara, é pra quem que é o carro? Pra você? Pra ela, pra ela. É a sua cara, o carro. Dá licença. Pode ser. Ela vai entrar no carro pra ver seu carro, é legal. E aí, gostou? Coitada da Adriana. Com o pretaço aí dentro, né? Ela nem imagina que tá numa pegadinha. Que combina comigo, sabe? Vocês vão ver o que vai acontecer aí. Tem uma superprodução nessa pegadinha. Se você for prometer que vai aqui perto e não demora, você já te dou a chave agora, então, vou ter que te liberar sem o documento, porque você me pegou meio que desprevenido. Pelo amor de Deus. Não tem problema nenhum, é aqui perto. Ela vai sem documento? Mas sem documento, não. Sem condições, né, Adriana? Não dá. Por mim, não tem problema. É que se vocês forem aqui perto, voltem rápido. Tá bom. Tô te esperando, já vou agilizando aqui. Ela vai fazer um test drive com o carro, mas ela nem imagina o que vai acontecer com ela. Preste atenção agora. Tá tocando de carro. Vocês vão ver. A gente tá aqui com a suspeita de um veículo que tá fazendo alguns assaltos. Olha aí, esses aí são nossos atores. A gente vai fazer uma abordagem aqui agora. Vão dizer que tá numa operação atrás de carro roubado, do programa Operação de Risco, aqui da Rede TV. Esse carro se enquadra aí, ó. E... Olha lá, ela tá vendo? Ela tá assustada. Os policiais, quer dizer, falsos policiais, que eles são atores, tão mandando ela parar, tão mandando ela parar o carro. Tão mandando ela parar o carro. Vão dizer que o carro é um carro roubado, que eles estão atrás desse carro. A gente vai pegar esse veículo aqui. Não, o senhor não vai pegar o veículo. Não, calma, calma. Não, pode pegar. Vamos revistar. Ah, vamos revistar primeiro. Escuta. A gente vai fazer a veículo. Não, que isso? Não, 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 não. Gente, gente... É procedimento da polícia civil. Gente, pera aí. É procedimento. É o seguinte, vem cá. Não, gente, vocês não vão fazer nada. Vamos até a loja lá e a gente esclarece. Querem levar ela presa. Querem levar ela presa para a delegacia. Pô, tá, paro. Olha, tiraram tudo da bolsa dela. Para de filmar, gente. O que é isso? Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? O que está filmando? Dá para o senhor parar, por favor? Para. Parou, gente. O que é isso? Eu não estou entendendo. É polícia, é câmera, é imprensa. Parou. Vocês vão ver o que vai acontecer aí. Eles estão filmando porque, assim, eles fazem parte da operação de risco e eles estão filmando o nosso dia a dia. Então, a senhora que irá cooperar, por favor? Operação de risco? Aqui não tem risco nenhum, senhor. Fica quieta que isso aqui é trabalho, não isso aí é trabalho. Ah, não. Ela falou, doutor. Ela falou que é cantora. Cantora de quê? Se for para falar. É que nem eu falei, ela vai cantar na cadeia. Vai cantar na cadeia. Coitada da Adria. Pode cortar. Pessoa é correta. Ele está filmando por quê? Que veículo que é esse? Fala pra mim. Já começou a ficar mais nervosa. Mais nervosa. A gente vai lá. Isso não existe, senhor. É da operação de risco. É da operação. Cadê o meu celular? Alô, que eu vi que você fez o meu celular. Cadê o celular? Sumiu o celular. Doutor, está me acusando aqui que eu peguei o celular. Cadê meu celular? O celular está ali. Vocês vão ver o que vai acontecer ainda aí. Vamos na agência agora. O carro não é meu. Vamos fazer o seguinte. Vamos na agência. Você vai? Vamos na agência. Vamos na agência. Certo? Eu estou tremendo. O que é isso? Para de filmar, por favor. Ai. Olha a cara dela, coitada. Eu sabia que a gente não devia ter saído com esse carro sem documento. Calma. Calma. Agora não adianta a gente ficar. Eu sabia. Entra no carro. Vamos até a agência. A gente resolve. Fica tudo bem. A gente vai saber de quem que é esse carro, então. Olha o desespero da Adriana. Olha o desespero. Eles querem levar ela para a delegacia. Vamos, vamos, vamos. Ó, eles vão até a agência. Vão na agência onde ela pegou o carro. Veja o que vai acontecer quando ela chegar. com os falsos policiais na agência. Senhor, eu vou falar que nem o senhor está falando. O senhor vai ver que a gente está falando a verdade. Esse carro não é meu. Eu estou fazendo um teste drive na agência aqui em cima, que foi indicado por um amigo. Nada disso podia estar... Ó, tem... Eles estão retornando. Deixa eu ver aqui. Alô? Alô? Olha só. Eles estão indo para a agência. Senhor, eu vou acelerar desse jeito. Ai... Vocês vão ver o que vai acontecer quando chegar na agência de automóveis onde ela pegou um carro. O carro é suspeito. Você é suspeita. Mas o senhor não precisa tratar com esse desrespeito. O senhor encontrou alguma arma dentro da minha bolsa? O senhor não encontrou nada. O carro é suspeito. O carro é suspeito. E aí, você é a chefe. A Adriana, chefe do desmante. O Paulo vem e vai explicar. O Paulo, que é o vendedor, que é a pessoa que liberou o carro. Ó, estão na agência, estão esperando o vendedor que mandou ela sair para fazer o teste drive. Você falou que é cantora. Eu sou cantora. Então você vai cantar na cadeia agora. Coitada, Adriana. É, agora você vai cantar para a malha. Aí, aí, chegou. Ó, chegou, chegou, chegou o Paulo, o tal do vendedor. Polícia aqui, meu Deus. Nossa, que bom. O que essa câmera aqui? Agora ele vai estar. Não, isso aí não tem nem... Ó, esse é o Paulo, que é o vendedor, que deixou o carro com a gente. Explica para eles, Paulo, que a gente estava fazendo o teste drive. Por favor, fique... Teste drive. Procede, confirme isso aí. Claro que não. Essas loucas aqui vieram com esse áudio aqui querendo passar o áudio para mim. Ele falou que nem conhece elas. Não, você é maluco, né? Queriam trocar o áudio comigo. Você deve ter problema, não é possível. Me davam 3 mil reais para trocar com o carro aqui comigo. 3 mil reais no carro que valeu 60 mil. Paulo, você é maluco, né? Aí eu falei assim, cadê o documento do carro? Aí ele falou, não tem documento. E começaram a conversar, ficaram nervosos. Olha aquela da Adriana. Ele tá negando tudo. Ele nega tudo, o vendedor. Falei explicar como é que é essa quadrilha aí. Nós pegamos o carro com o policial. Eu tô fulgado pra caramba. Eu vim ali. Eu tô fulgado. Vocês vêm trocar esse carro aqui que no mínimo deve ser roubado. Calma, baixinha. Calma, baixinha. Você tá doido. Vocês vieram trazer um carro roubado. Ela vai bater nesse pau? Vai bater em todo mundo. O pau vai comer aí. Concessionária? Não tem crime nenhum. Olha, faz 10 anos que eu tenho essa concessionária aqui. Ele é o dono da agência. Ele é o dono. Ele tá na frente da polícia. Fala a verdade. Pelo amor de Deus. Vamos pra delegacia agora. Não tem problema. Porque quem não deve, não teme. Eu não devo. Eu não devo. Eu não temo. Você resolveu que vai acontecer. Preste atenção. Você quer me algemar por quê? Então, mas eu não tenho ninguém pra deixar aqui a concessionária. Cara, eu vou deixar sozinha. Vou fechar a concessionária. Suspeito são vocês. Suspeito são vocês. Senhora, você anda no carro suspeito. Você é suspeita. Eu lá tô sabendo. Fala que é cantora, não canta nada. Meu querido, dá o Google. Bate o Google. Adria Ribeiro, você vai ver. Quem é, Adria? Quem é, quem é? Tudo bem. Pra mexer a internet. Hoje em dia... Você acha que a gente tem tempo pra mexer a internet? Hoje em dia não precisa ir lá. A gente trabalha. Não precisa de estriburão pra puxar a capivara de uma pessoa. Bate o Google, você vai saber quem eu sou. Você resolveu o que vai acontecer. Você é bandido. Porque isso não se faz. Tá explicado por que você deixou eu sair com esse carro sem documento. Você quer falar mais o que? Numeração raspada no chassi? O carro é dessa empresa. A gente não entrou com esse carro aqui. Vocês vão ver o carro que eu cheguei. Vocês vão ver o carro que eu cheguei. É esse carro aqui. Não, que pronto. Vocês vão ver o carro que eu cheguei. E esse carro é daqui. E nós vamos provar. Você já pirou. Eu tenho um programa ao vivo. Você sabe que eu tenho que ir agora fazer aquele negócio. Tem o negócio do passaporte. Eu tenho que viajar pra França. Ela vai fazer show na França. Aí o policial pediu pra ela o passaporte. Vai ver o passaporte. Porque ela vai viajar pra França. Ela vai fazer um show na França. Que isso? Adriana? Quem é a Adriana? Eu não conheço a Adriana. Ela falou que era a Adriele. Independente. O doutor falou que era a Adriele, agora é a Adriana. Mas dá pra deixar? Onde o senhor vai comer o passaporte? Ela vai entrar em desespero. Essas meninas são uma bomba relógio, sabia? Passaporte frio. Passaporte frio. Tá preso também. Tá prendido esse passaporte. Falou que o passaporte é frio. Tá mais sujo do que pau de galinheiro. O doutor falou que a gente vem aqui e você dá um carro no valor desse. Eu dou um carro? Você quer me passar por 3 mil reais? Eu falei pra você que eu não sabia dirigir carro automático. Você me ensinou. Eu entendi. Eu falei que você vai dar uma volta aqui de 5 minutos. Entendeu? E você faz um negócio desse, cara? É mafioso. Já entendi tudo. Vai. Ele nega tudo. E ela partiu pra pancara. Ela partiu pra bater no pau. Ela perdeu a cabeça, Adriana. Agora calma, minha senhora, o c******. Calma, minha senhora. Calma, minha senhora. A Rui vai me matar. Você tem que assumir. Ela vai quebrar. Você tem que assumir os seus atos, o que você fez. Eu não quero falar com a polícia. Eu não quero mais falar com a polícia. Você tem que resolver essa situação. Se a polícia não me ajuda, quem vai ajudar? Você tem que falar a verdade. Você é homem ou não é? Eu estou falando a verdade. Você é o quê? Você tem que falar a verdade. Se mete na frente aí, que senão ela vai pegar o cara na porrada. Fala com ele. Fala com o doutor Luiz. Ela vai conversar com o advogado dela. O advogado dela, que está sabendo tudo também. Por favor, vem tirar essa situação. Os caras estão falando que eu roubei o carro, que eu sou bandida. Estão tirando o sarro de mim como cantora, pegou meu passaporte, já bati num cara aqui, já desci do salto. Pelo amor de Deus, vem me ajudar. Olha o desespero dela. Por favor, eu estou muito nervosa. Vem me ajudar. Como assim que o senhor está no Rio de Janeiro? Ele não está, eu nem sei. O negócio é o seguinte, eu estou ficando de saco cheio, vira. Vamos chamar ela, querem chamar ela. Vira a mão de mim. Querem levá-la algemada. Coitada de Adriana, não faz isso. Não faz isso com ela. Vão algemar a assessora também. Vou ter que algemar, vou ter que algemar. A gente vai ficar ali, ela. Vai, vai, vira que eu vou colocar o gema em você. Vai, 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 vai. Não, não tem o tempo. Duas bandidas. Para. Mas que coisa, não tem que ter algemar. Mas que para, o que é que você falou? Ei, bandida, é bandida, é bandida sim, bandida. Ela quer bater nesse pau. Ela vai, segura aqui, duas bandidas. Segura, tá bom. Ela vai quebrar essa agência toda aí. Vocês vão ver, ela ficou furiosa. A gente vai contar o que tá acontecendo aqui. E sabe o que tá acontecendo aqui? Você caiu na pegadinha. Cleber, isso, ó. A assessora aqui é cúmplice. Ó, o Uhu agora, né? Agora é o Uhu. Aí, ó. A gente não é política coisa nenhuma. Ô, Adriana. Vou ser a pessoa mais honesta possível. Tremenda batalhadora, uma cantora maravilhosa. Isso, respira. Então, Cleber, eu não posso acreditar. Você não é meu amigo? Sou, lógico. Eu pensei que eu fosse meu amigo. Meu amigo, é um beijo. Eu gosto tanto de você. Não faz isso comigo. Quase desci do solto feio aqui, seu. João, mais uma vez a gente conseguiu, hein? Mais uma que caiu.